Eita, fazendo mais um carregamento aqui, Manastial Primavera, e a galerinha da água já está por aí. Chegando mais um, chamando na turbina. É Gilmar, distante a Cecília aí chegando. Bora Gilmar, bora Gilmar! Bora, bora que a água, que eu, está na velocidade boa. Bora, bora que a água, que eu estou na velocidade boa. Obrigado.